Em plenário, o deputado doutor Vicente Caropreso lembrou que 6 de junho é o dia nacional do teste do pezinho. O exame completa 47 anos e é feito a partir do sangue coletado do calcanhar do bebê para identificar doenças raras graves, entre elas a fenilcetonúria, uma alteração genética que atinge uma a cada 10 mil pessoas. Todas as crianças recém-nascidas devem ser submetidas ao teste entre o terceiro e o sétimo dia de vida. Essas doenças diagnosticadas pelo teste do pezinho não apresentam sintomas no nascimento e se não forem diagnosticadas e tratadas logo, podem causar sérios danos à saúde, inclusive deficiência intelectual grave e irreversível. O deputado doutor Vicente Caropreso é médico neurologista e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ele alertou para a importância do teste e falou sobre os principais desafios. Um deles é adotar em Santa Catarina os recursos necessários para a ampliação já aprovada pelo Congresso de 6 para 14 o número de doenças detectadas pelo exame. Outro desafio é instalar aqui no Estado um centro de referência nacional do teste. Hoje, os exames são realizados pelo centro de referência de Curitiba. Isso em determinadas épocas do ano é complicado, porque em média eles retornam 12 dias depois, ou seja, quase dentro do prazo, para se iniciar para algum tipo de problema detectável, o tipo ideal de tratamento. A tomada de decisões, por exemplo, na fenilcetonúria, uma simples mudança de dieta, um leite especial pode salvar, eventualmente, de lesões irreversíveis no cérebro. O deputado Caropreso também destacou que é autor de uma lei estadual aprovada há dois anos para que haja agilidade nas notificações dos casos positivos detectados no teste do pezinho, obrigando laboratórios e o próprio governo do Estado a realizarem a busca ativa desses recém-nascidos para que o tratamento comece o mais rápido possível. Muitos desses testes ficam lá, nas maternidades e ali, mesmo alterados, não se faz nada. Então, essa lei que a gente propôs e foi aprovada, e é lei estadual, obriga com que os serviços de laboratório que constatarem algumas alterações, notifiquem o serviço de saúde para ir buscar o neném, falar com a família e instituir precocemente o tratamento, quando ele existir. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 13 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de doença rara. Deste total, 75% são crianças e 30% delas não chegam aos 5 anos de idade. O teste do pezinho pode reduzir esses índices preocupantes. Neste mês, é celebrado o Junho Lilás, que convida a sociedade a discutir e ressaltar a importância desse exame para o diagnóstico precoce de doenças que estão dentro do Programa Nacional de Triagem Neonatal. O deputado Dr. Vicente Caropreso lembrou que algumas gotas de sangue coletadas do calcanhar do bebê podem salvar muitas vidas.